Eu comecei a acompanhar o K-Pop em 2012 e todos esses anos eu só ouvi duas vezes duas idols falando sobre menstruação. E é claro, eu sei que é algo muito desconfortável e nem todo mundo se sente à vontade falando sobre isso, mas vamos ser sinceros que a gente tem muita curiosidade pra saber como as idols lidam com isso já que elas fazem shows todos os dias. E quando não estão fazendo show, estão ensaiando pra nova coreografia, então é algo que gera muita dúvida e muita curiosidade. O Hichu, integrante do Super Junior, ele tava escrevendo um livro sobre grupos femininos e então ele foi fazer uma entrevista com o grupo Pristine. Ele perguntou pra elas qual era a dificuldade delas e uma das integrantes, a Xi'an, disse que a menstruação era uma das dificuldades. Ela disse que queria que as pessoas entendessem como é difícil pra elas. E o Hichu complementou dizendo que, por ele ser amigo de muitos grupos femininos, as idols falam sobre isso com ele. As idols falam que elas ficam cansadas, não podem dormir, ficam depressivas e por elas serem celebridades, elas devem estar sempre sorrindo fingindo que está tudo bem, quando na verdade não tá. E uma outra idol que eu conheço é a integrante Sujong do grupo Ladies Cold. Pra quem não sabe, a Sujong teve anorexia e ela falou sobre isso, como ela se sentia gorda e então ela começou a fazer uma dieta que prejudicou bastante ela. E a menstruação dela parou por um ano. E os médicos falaram pra ela que se ela não ganhasse peso, a menstruação dela poderia parar pra sempre. Isso é algo preocupante porque a gente vê muitas idols com um corpo normal, tipo a Wendy do Red Velvet, e do nada elas ficam bem magras, dá pra ver o osso delas. E não que isso seja feio, mas preocupa porque a gente sabe como as dietas no K-Pop são rígidas, são perigosas. E outra coisa que eu vi também é que exercícios intensos podem prejudicar o período menstrual. É claro que exercícios são essenciais pro nosso corpo, ajuda muito a gente, mais exercícios exagerados, intensos, que é exatamente o que os idols têm. Esses exercícios, eles podem ser prejudiciais. Mas é claro que eu não tô falando que todas as idols têm problema com o fluxo menstrual. Eu só tô mostrando uma parte do lado negativo disso. A verdade é que não tem um jeito mágico de lidar com isso. Elas apenas têm que aguentar, têm que dançar, mesmo com dor. Mas provavelmente, na maioria dos casos, elas devem tomar algum tipo de remédio que faz a dor passar. E eu sei que muitos fãs de K-Pop têm curiosidade. E a gente fica curioso pra saber o que será que as empresas fazem pra ajudar as idols a superarem as dores e as dificuldades. Bom, esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!